Olá, querido jovem! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se questionou quanto ao tamanho da sua fé? Já achou que ela era insuficiente e que, por isso, você não merecia receber nada de Deus? Então, eu preciso te dizer que pensamentos assim, se já passaram por sua mente, você estava errado. Se tem uma característica interessante em uma vida cristã vitoriosa, é justamente a ação divina diante da nossa condição humana. No capítulo 29 do livro Mensagem aos Jovens, somos convidados a entender um pouco mais sobre como Deus nos concede luz e força. Não tem a ver com mérito, mas sim com o que fazemos com aquilo que já recebemos do Senhor. Deus espera de nossa parte sinceridade de vida e que a religião não seja só mais um elemento dela, mas a nossa principal influência. Que Deus abençoe você e lembre-se, seja forte!